Ah, eu separei, como a gente já falou, né, de carnaval. Desde que eu cheguei... Ai, não caí as coisas. Desde que eu cheguei a Globo, quando eu estava na Globo, eu fiquei 12 anos. Nos 12 anos, o pessoal percebeu que era um pouco assim, mas, né, assim... E aí, diz, ela vai fazer carnaval, essa menina. Mais desenvolta, mais coloquial, é isso, né? Mais desinibida, é. Aí o pessoal diz, ah, vou fazer carnaval. E por anos eu usei camisetinhas assim, na cobertura do carnaval. Um desses anos, eu estava lá na avenida fazendo entradas ao vivo. E aí, neste dia, estava muito quente, né? Geralmente é muito quente e chove muito. Nesse dia estava muito quente, eu falei, ah, gente, passar o dia inteiro lá, a tarde, eu tinha entradas ao vivo, ia ficar até a transmissão. Vou de sandalinha fininha e vou com saia, eu estou com calor. Aí, ok. A primeira coisa, quando eu estava caminhando, a sandalinha estourou. Eu falei, Deus do céu. Aí eu tinha o chinelinho de dedo dentro da mochila, eu falei, vamos ficar de chinelinho de dedo aqui. Ebre a vida. A pessoa mais informal nessa cobertura serei eu de chinelinho aqui de dedo. Fui de chinelinho e de saia. Fazendo a entrada ao vivo, um vento, um vento, aquela mudança de tempo, vai chover e um vento. E eu parecia Marilyn Monroe segurando a saia. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas eu não dou conta aqui de entrar ao vivo e ficar segurando a saia. É horrível. Preocupada com outra coisa, né? Não dá, né? Toda a equipe de reportagem, você sabe muito bem, Santa Fita Crepe, né? Que é a salvadora de toda a equipe de reportagem, todo mundo que faz televisão sabe disso. E aí eu falei, gente, me ajuda. Tem uma fita crepe? Alguém sacou a fita crepe? Vamos resolver esse problema, Michelle. Me enrolaram de fita crepe, a saia, a barra da saia inteira. Eu estava uma pessoa um pouco mumificada, sabe? Gente, que loucura, que loucura. E só pegava daqui pra cima, né? Só daqui pra cima. Estamos entrando ao vivo só daqui pra cima. Eu falei, não mostra a situação aqui, Bá. O resto do modelinho. A saia toda enrolada, chinela de neve. E foi maravilhoso. Essa história da fita crepe é mesmo curiosa pra quem não é da área. A fita crepe, ela é um quebra galho. E realmente, toda equipe de externa tem. E todo estúdio tem também uma fita crepe. Porque você falou aí, por exemplo, segurou a saia dela pro vento. Outra coisa que faz é arruma uma manga que não tá legal, prende com a fita crepe. Barra da calça. Barra da calça, com certeza. Outra coisa, dá uma afinada. A roupa tá larga. Dá uma afinada. Sim, a gente prende atrás. O fio do microfone, né, Michelle? A gente usa o microfone de lapela, tem o fio. Põe uma fitinha crepe aqui dentro pro fio não ficar saindo. Mil e uma utilidades, mais do que Bombril. Na TV... Mais do que Bombril. Ei, segura o equipamento que tá caindo lá. Eita, a luz não tá segurando desse jeito. Segura aqui. Tampa uma marca. Tampa ali uma marquinha. Verdade. É uma salvação. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto